O evento realizado na Estação Arte teve como objetivo apresentar aos empresários os detalhes sobre o projeto de revitalização da rua da estação. Para melhorar o aspecto visual da região, as mudanças incluem padronização das fachadas, das lojas e adequação dos letreiros. Cursos de capacitação também serão oferecidos. O nosso objetivo é trazer os empresários da região do quadrilátero, do projeto de revitalização da rua da estação, para conhecer o projeto e aderirem ao projeto. Porque todo o projeto nosso de revitalização do espaço histórico tem como foco o empresário. Qualificação, melhorias no ambiente de negócios das empresas e, por consequência, atrair público para esses negócios nessa região. Então, o objetivo hoje, na verdade, é mobilizar os empresários da região para que entrem conosco nesse projeto. O quadrilátero histórico compreende cerca de 10 quadras na região central da cidade, da rua Fernandes Pinheiro ao mercado municipal. O projeto Rua da Estação é desenvolvido em conjunto pela Fê Comércio, Sebrae, Cinde Lojas, ACPG e Poder Público. Um projeto que nasceu no Paraná, mas foi exportado para todo o Brasil e a gente tem casos inúmeros de sucesso em outras regiões, Curitiba, Londrina, Castro. Então, nós temos uma série de cidades que foram beneficiadas já com esse tipo de projeto. Então, é uma oportunidade fantástica para Ponta Grossa poder também agora fazer parte disso. Obrigado. Obrigado.